Salve, bom de mais um vídeo no meu canal. Gente, o vídeo de hoje, eu trouxe um vídeo muito foda que eu sempre quis fazer que é imitando maquiagem da Mari Maria, como vocês viram no título já, né? Então, gente, eu tô doida pra imitar. Eu escolhi essa maquiagem que tá passando aí, mas é bem difícil, que vai fazendo quadradinho assim no rosto. Eu acho ela bem difícil, ainda mais pra espalhar. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Mas é isso, gente. Eu comentei, eu falei pra comentar no meu último vídeo que foi do lixo ao luxo, né? Pelo menos eu tentei. Se vocês comentaram, eu vou mandar salve pra umas pessoas aqui. O salve pra Emily Masson, pra Lisandra Ferreira, pra Fernanda Fernandes, pra Lomirela, pra Lavina Victoria, pra Ednette Silva 680. E o salve pra Isa Silva. Se você quiser salve também no próximo vídeo, que eu sempre tô mandando, é só comentar aí embaixo que eu vou mandar. Comenta que era o salve que eu vou mandar, gente. Então vamos lá, gente do céu. Vou tentar imitar, gente, que eu sempre quis imitar. Se você quer que eu imite a maquiagem de alguma pessoa, também me manda. Escreve aí embaixo ou me manda lá no Instagram que eu vou imitar se eu gostar muito desse vídeo. Mas com certeza eu vou gostar. Vai ser um desafio pra mim, porque a Mari Mari, ela arrasa, né, gente? Pelo amor de Deus. E é isso, gente. Fica aí com o vídeo e roda a vinheta. Gente, eu vou ver no vídeo aqui e vou ver o que ela vai fazer. As coisas já tá tudo aqui, que eu vi o vídeo dela. E eu vou ver. Primeiro ela coloca uma lente, lente que eu não tenho. Aí depois ela passa um farsalho. Como eu não tenho farsalho, gente, eu vou passar um creme de pele. Ganhei um lenço medecido onde limpar. Esse aqui da minha mãe, ó. E um também, não sei se tá aparecendo ali atrás, é daqueles de limpar com algodão. Vou usar isso daqui. Vou limpar a minha pele, né? Ela não limpou, mas eu vou limpar. Só pra mostrar que eu tenho lenço medecido. Porque eu nem sabia o que era isso. Eu usava lenço do Eico, velho. Ainda sai sujeira ainda, velho. Tem que ver se o celular tá gravando, porque o dia eu tava gravando, gente, Na hora que eu terminei de gravar, eu vi que o celular tava desligado. Ela passou um farsalho. Como eu não tenho farsalho, porque eu sou uma pessoa pobre, Eu vou passar um creme de pele mesmo. Agora, deixa eu ver. Passou um farsalho. Passou na boca também, mas como nós é pobre, Passar creme na boca é foda. Aí ela arrumou a sobrancelha, delimitou a sobrancelha. Eu vou fazer do jeitinho que ela fez. Pra quem não viu o vídeo aqui no canal, Já tem vídeo eu ensinando como eu delimito minha sobrancelha. Então vocês veem aí. Gente, o ângulo do celular tava meio ruim. Eu vi agora que eu pausei pra fazer a sobrancelha, Senão ia ficar muito... Muito, como se diz? Muito grande o vídeo, não ia acabar a memória. Então eu fiz isso. Agora eu vou dar uma esfumadinha. Eu não vi que ela fez isso. Acho que ela não fez isso. Deixa eu ver. Não sei. Ela passa aqui embaixo também, Então esse restinho eu vou passar aqui, Porque eu não tô cagando base. Aí. Agora ela vem... Não, ela tá com... Ela tá com uma base mais escura também. As bases que eu tô usando da Ruby Rose. A L1, da antiga. E essa daqui, chocolate 9. E eu vou passar aqui no meio. Qual que eu pego o pincel de fazer a sobrancelha? Passar aqui, ó. Bem aqui que ela passou. Ai, mano. Não tá igual, mas vai mesmo. Aí ela vem com o esfumadinho meio cor. Ela vem com o esfumadinho de cor. Nossa, eu nem peguei a pistola de esfumar, meu Deus. Ela vem com o esfumadinho meio... Ah, uma cor que eu não sei falar, mano. Um rosa, sei lá. Aí eu vou passar esse batom, Que eu não tenho esse rosa. Esse... Acho que esse aqui é da cor. Tá ali. Eu vou passar assim, ó. Vamos ver no que dá, né? Meu Deus. Vou pegar o pincel que eu mesmo fiz. Porque é na Zepal. O pincel é tudo que eu tenho, gente. É o mesmo que fiz. Aí eu vou... Deixa eu ver se esse pincel tá limpo. Porque... É que eu cago no maquiagem. Eu acho que é da mesma cor que ela tá ali. Mas eu acho que eu dei uma exageradinha aqui desse batom, meu Deus. Vou esfumando. Eu vou limpar no pincel. E esfumando aqui em cima. Vou pegar uma cor assim... Ele é um bem bege. Sei lá. Que cor que é isso? Eu vou esfumando aqui no finalzinho. Ai, peguei errado. Eu acho que é assim. Deixa eu ver o que ela faz agora. Agora ela passa o negócio... Que tipo assim... Eu não sei qual que é. Mas eu vou passar esse daqui, ó. Da Vult. Que é tipo um glitter. Não é glitter. É um pigmento. Vou passar aqui bem no começo. Não sei se é assim. Mano, esse negócio aí pega um cutiquinho. Faz uma bagunça. Pigmenta muito. Agora eu venho com o pincel. Eu dou uma esfumadinha aqui. Pra não ficar aquela coisa horrível. Porque já não tá muito bonito. Não sei se esse daqui precisa esfumar mais. Ela faz um delineado correndo. Que eu vou demorar um ano pra não fazer. E eu nem peguei, mano. Eu não peguei nada. Ela faz um delineadão. Eu não sei se tá aparecendo direito aí. Gente, então. Eu já fiz o outro olho. Pra não demorar muito. Ela fez um puxadinho embaixo. Só que eu vou limpar essa parte de baixo primeiro. Pra fazer um puxadinho. Pra ficar bem gris. lindamente. Mano, meus cílios é ralinho. Olha pra vocês verem. Mas eu gosto muito dele. Que não incomoda o meu olho. Aqueles grosso incomodam muito. Só eu que sou um ano pra colar cílios por si. E ainda fica saindo aqui no começo. Não tá igual o dela, né? Vai assim mesmo. Então. Eu colo os cílios. Aí fazia aquele negócio embaixo. Que eu vou fazer depois. Que eu sei que vai dar merda. Passou uma farsalha que eu não tenho. Meu Deus. Mas, mas. Se você estiver vendo esse vídeo. Se me doma. Agora ela vai fazendo os quadradinhos. Eu não vou ver como é que ela vai fazer aqui. Eu vou só ver assim. Eu não vou ficar olhando muito. Ela fez um branco. Nossa, esse celular não para. Que raiva. Ela fez um branco aqui. Pra cima desse. Primeiro eu vou fazendo os brancos. Fez outro aqui. Ai, gente. Os quadradinhos eu vou fazer do meu jeito mesmo. Porque se eu conseguir, não é ela? Como que ela fez os quadradinhos? Porque os meus quadrados vai grande mesmo. Então, vamos lá. Gente, eu fiz aqui Olha como é que ficou, velho Eu vou custar esparramar isso Vou esparramar com a esponjinha Acho que ela fez isso Eu até tirei do negócio aqui Eu vou esparrar com a esponjinha mesmo, gente Gente, parece que eu tô sendo agressiva com a minha pele Mas eu não tô, gente É o jeito mesmo que eu esparro Do céu, agora eu choro Deixa eu dar uma amarrada aqui, gente Porque o bagulho tá louco, tá ficando louco Tá Não tô conseguindo espalhar Direito Olha, esse pincel tá sujo, mas eu vou passar aqui, ó Agora que tá escuro Mano, olha como é que tá isso Mano, não é possível que ela conseguiu fazer direitinho Não precisou retocar nada Ela é o bichão mesmo Olha a sobrancelha minha, como é que tá? Horrível Ah não Isso, isso, isso Isso não dá pra mim Olha, tudo manchado Ela não usou pó que eu vi no vídeo Ela pode ter usado Mas eu mostro no vídeo E eu vou seguir o vídeo Gente, o celular tava desfocando Que bosta Eu nem sei se tá focando agora Mas espero que esteja Eu passei o... Um contorno Nossa, mano Que raiva Eu fiz o contorno Eu vou fazer aqui de novo Pra vocês verem Fiz o contorno Não vou passar muito Senão vai ficar chineladaça E passei o iluminador Passar mais um cutiquinho aqui Pra vocês verem aqui Eu passei Mano, que raiva Já fiz aquele negócio embaixo Eu passei rima também Filho, isso tá saindo E o batom, gente O batom Ela pegou o rosa Vou pegar isso aqui, ó Vou passar Vocês verem aqui de fora Só que eu mostro a maquiagem Pra vocês Ficou assim, ó Dei de pertinho Os filhos tá saindo Eu gostei muito Fazer essa maquiagem Batom ficou uma bosta Mas é isso Se vocês gostaram Deixem muito like Se inscrevam no canal A meta desse vídeo É 300 likes 300 likes eu trago outro vídeo Imitando a maquiagem Se vocês querem que eu imite E comentem se vocês gostaram também Não sou profissional, gente Eu só tentei E é isso, gente Falou que o próximo vídeo É nóis Eu tinha que gravar Pra mostrar pra vocês O Henrique Com aquele sentado Ele caiu aqui Em cima desse blush Olha aqui a cabeça dele, mano É, filho É pintou o cabelo de rosa É que o canavão já passou, filho O canavão já passou Cadê o sorrisinho da mãe? Cadê o sorrisinho da mamãe? Cadê o sorrisinho lindinho da mãe? A mãe vai dar o seu like Pro chebinho cá, ó Pro chebinho cá Manda um beijo pro pessoal Fala adeus o like Eu dei o seu like Gassinha E aí Gassinha Gassinha